Mas agora a gente vai falar de uma banda famosíssima por aqui, né? Famosíssima, que parece que vai ter mudança, né? Uma mudança que surpreendeu tanto os fãs quanto a gente que curte, né? Aprendeu a ser fã agora, a Dani sabe muito bem como é. Desejo de Menina vem aí com a nova novidade, no caso não é mais Desejo de Menina, é Seu Desejo. Então, Yara Tchê e Ale. Vão agora entrar numa nova fase na trajetória musical, vai abandonar Desejo de Menina porque será um projeto antigo que agora vai se tornar a Seu Desejo. Até porque eu acho que a Desejo de Menina, Seu Desejo, Independente, são a cara deles. A Yara Tchê é a Desejo de Menina. É a Desejo. Então, Independente de onde esteja vai continuar sendo. E quem é o padrinho novo agora deles, gente? Quem é que fez toda a contratação? Ele mesmo. O Wesley Safadão. Também ele sabia, né? Pisionário, né? Pisionário, né? Será um projeto de sucesso. Então, a gente deseja o melhor. Eles já são sucesso. Tem certeza que vão surpreender ainda mais. E os fãs, ó, já estão empolgados. Nosso fã maior aqui da Rede B, Bruno Ataíde, tá, ó... Ansioso por isso, porque tem gravação de DVD, tem projetos por aí. Então, o que não vai faltar são novidades e a gente aguarda, ó... Lavaremos novidades? A gente faz isso por tudo isso. Um beijo, Yara.